A Drogal tem promoção pra você. A Drogal está com promoção, ó, Quinzena Brasil, de 4 a 17 do 9. Eu quero pôr em destaque o genérico, gente, olha só. Genéricos a partir de 50% de desconto somente amanhã, quinta-feira. Se você tá assistindo o programa na quinta, que tá reprisando, até meia-noite é válido, hein, gente? Até meia-noite é válido genéricos a partir de 50% de desconto somente dia 7 do 9. Tem mais, tem Drogal, tem desconto na compra de um, em destaque pra você, Ipsol Sec. Olha que bacana, gente. Você ganha um Gleicari Gel Limpeza Profunda. Gostou? É uma promoção muito bacana, aproveitando aí a quinzena do mês de setembro do Brasil. É Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações pelo telefone 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal.